Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo tão pedido que eu vos disse que ia fazer do Top 10 Máscaras Prestanas e hoje vamos começar com o Top 10 Máscaras Prestanas Favoritas Baratas. Entre as baratas temos aqui um budget máximo de 20€, 120€ já não é a coisa mais barata do mundo, o barato é muito relativo na verdade porque depende do que é que queremos gastar. Máscaras em conta que vocês compram online, compram em supermercados, compram em lojas mais baratas, vocês percebem a ideia, vou-vos falar aqui do meu Top 10 de Máscaras Prestanas, mas obviamente eu não as tenho a todas, na verdade tenho muitas e não devia ter tantas máscaras de pestanas abertas, no entanto, quase todas ou todas já apareceram aqui em algum momento no canal, já as tive, já as mostrei aqui no canal, já as usei e posso dar uma célula de aprovação como são as minhas favoritas. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Número 1 de Máscaras Prestanas Baratas temos a L'Oreal Last Paradise, eu tenho aqui um tubo fechado, esta por acaso não é uma das que está aberta, está ali em espera, já tive várias destas, já tive a clássica que é esta aqui e já tive a com o tubo azul que é à prova d'água, a L'Oreal Last Paradise é uma das melhores máscaras de pestanas baratas de tudo sempre, se não a minha favorita de tudo sempre, tem uma escova mais grossa, portanto, é assim mais ampulheta e mais grossa, eu vou pôr aqui o formato da escova porque não vos vou poder mostrar exatamente como é que ela é porque não quero abri-la, ok? Esta dá um volume estilo borboletinha bem intenso, esta sem ser à prova d'água borra um bocadinho, ou seja, borra, transfere um bocadinho se tiver a pálpebra mais oleosa, se tiver as pestanas maiores e baterem cá em cima, mas a fórmula à prova d'água é das melhores fórmulas à prova d'água que eu alguma vez experimento na minha vida, eu só a tive uma vez que foi quando fui para a Atenas há 3 ou 4 anos atrás e literalmente ela não saiu por nada desta vida, era muito difícil de desmaquilhar, as mais coisas à prova d'água normalmente são mais difíceis de desmaquilhar, mas a L'Oreal Last Paradise à prova d'água é mesmo tipo hardcore, no entanto, se quiserem algo que dure, ou luzidade, suor, tudo, essa é maravilhosa, a clássica é incrível também, I Love It é das minhas favoritas e sem dúvida que é o número 1 no top 10. Depois temos uma que eu já não tenho há bastante tempo, mas já a tive várias vezes, é mesmo muito, muito barata, que é The Essence e é a Lash Princess, no entanto, há várias Lash Princesses, a que eu mais gosto é a que tem as letras verdes, eu vou por aqui e vocês conseguem ver a escova, a escova é mais cónica, não é de borracha, tal como a Lash Paradise não é de borracha, é tipo de pelos, digamos assim, mas faz assim mais em cone e ela tem supostamente umas fibras, ela diz que é Lash Extension, por Lash Extension False Lashes, porque supostamente tem umas fibras, cola às vossas pestanas e faz com que elas pareçam que são mais gordas, mas eu acho que, lá está, como esta aqui acaba de ser uma fórmula mais pó seca e acaba de fazer uma pestana mais borboletinha que eu gosto muito, acho que esta ainda assim faz maiores, mais leque, digamos assim, a Lash Princess é mais gordas na raiz e depois mais começa a afinar, mas ficam também muito preenchidas, muito bonitas, eu sinto que a duração da Lash Princess é boa, eu não sei se há versão à prova de água, eu acho que não, não é daquelas que é tipo completamente se macho-proof, mas também não é das que borra com mais facilidade, é super em conta, faz mesmo uma pestana maravilhosa e quanto mais seca, melhor fica. Depois temos a Telescópica, mas a clássica, acho que há vários Telescópics, vocês têm a nova, que eu também gosto muito da Telescópica Lift, eu só trouxe aqui para, ela não vai entrar no topo deste, ok? É uma excelente máscara pestana, não merece, na verdade se metesse um top 11 ela iria para o lugar número 11, mas bem, na verdade é só para vos dizer que a Telescópica clássica, a com o tubo dourado é a que eu mais gosto, também há uma Telescópica que é tipo Carbon Black, que é toda preta, eu essa não acho tanta piada, mas a clássica com o tubo dourado, eu acho maravilhosa, já foi daquelas muito faladas há uns anos atrás, eu amo profundamente, já tem escova de borracha, muito, muito fininha, o que eu gosto especificamente, a fórmula é mais molhada, não é daquelas que vai secando e dá para construir muito bem, eu acho que é muito bom nela, para além dela dar muito volume, é que ela dá um alongamento muito, muito grande e uma curvatura também, o que é que eu gosto é que a escova como é muito, muito magrinha e de borracha vai muito, muito perto das pestanas e vocês conseguem puxá-las mesmo para cima e enrolá-las muito bem, então ficam volumosas, sim, mas acima tudo muito longas e muito curvadas e é brutal. Se vocês tiverem alguma dificuldade com escovas maiores porque borram tudo à volta ou têm olhos mais pequenos, etc, não são tão prós com escovas grandalhonas e sujam tudo e têm dificuldades, principalmente a ir perto das rias das pestanas, telescópico, é brutal. Não sei se tem fórmula à prova d'água, mas eu não tenho ideia, já não a tenho há um tempo, mas eu não tenho ideia dela acessar daquelas que borra muito, eu tenho ideia tipo ao fim do dia ter um bocadinho de transferência, mas tipo mínimo, mínimo, mínimo e é maravilhosa. Numa relação quase love-hate, é tipo aquela relação tipo, eu adoro o efeito, mas é um sarilho para atirar, é a She Glam, a máscara de pestanas da She Glam está aqui com dois lados, eu não sei o nome dela, mas ela tem dois lados, acho que é a She Glam Mascara, normal. Ela tem uma escova de um lado que é, esta está aberta portanto eu posso-vos mostrar, de um lado é assim mais de borracha e é assim curva, que é boa para alongar e curvar as pestanas e do outro lado tem uma escova mais estilo, estilo a Last Paradise, por exemplo, que é assim mais ampulheta e tem pelos, digamos assim, normais, sem ser de borracha. E então, o que é que eu faço? Eu gosto primeiro de passar com o lado de borracha e separo bem as pestanas, alongo-as e curvas e depois vou com o lado de volume mas às vezes eu até tipo nem vejo, faço tipo de um lado ou do outro, mas gosto mais de fazer assim e depois passo com o lado de volume e elas ficam também muito volumosas. O efeito é brutal, eu experimentei aqui pela primeira vez convosco em vídeo, então vou pôr esse vídeo aqui. No entanto, eu tenho um problema grave com esta máscara de pestanas que é, ela está a começar a secar porque já está a ficar antiga e já a ter usado muitas vezes e acaba por se tornar às vezes difícil de construir muitas camadas, que é uma coisa que eu gosto de fazer porque ela seca logo e fica logo à prova de água e se much proof. Esta é mesmo aquela fórmula que vocês não conseguem tirar a não ser com desmaquilhante bifásico porque ela fica à prova de água, à prova de oleosidade, à prova de tudo, não transfere por nada não sai por nada, é hardcore e é tão hardcore e seca tão rápido e fixa-se tão rápido que todas estas pestanas ficam rijas e se vocês não forem rápidos a trabalhar com a máscara nas pestanas depois não conseguem construir tão bem como quando ela está nova. Portanto, eu tenho que me lembrar de não ir fazendo o que eu faço muitas das vezes que é, põe-me uma camada aqui, vou pôr deste lado e depois vou para este outra vez e depois vou para este outra vez. Não, aqui tem que ser tipo uma camada esperar um uniquinho de nada, outra camada e só depois é que vou pôr outro olho ou quando voltar para este olho já secou e já não consigo fazer nada no entanto, gosto muito do efeito, gosto muito do facto de termos duas escovas com efeitos diferentes e conseguir ter um bocadinho tudo em um nesta máscara de pestanas e adoro a duração ser maravilhosa e à prova de água e à prova de tudo. Depois, no número 5, temos a Maybelline Curl Bounce essa apareceu nos terminados há relativamente pouco tempo e o ano passado levei para as minhas viagens todas é a do tubo branco com as letras amarelas maravilhosa! Eu, por acaso, quando a experimentei pela primeira vez eu gostei, mas não fiquei tipo wow é das melhores de sempre, mas rapidamente se tornou das melhores de sempre para mim tem uma escova mais estilo... ou seja, a escova é estilo esta aqui a curvada, é estilo isto só com pelos, digamos assim, naturais em vez de ser de borracha e o que é que faz? Faz com que vocês consigam, lá está curvar e alongar muito bem as pestanas mas também fazem um grande volume com ela por causa da escova ser assim de pelos mais naturais e mais grossinha, ou seja, conseguem tudo em um e ela é daquelas máscaras de pestanas que vai secando vai ficando uma fórmula mais seca que eu gosto muito porque gosto de construir com essa fórmula e a Curl Bounce, eu não utilizei eles agora já têm a fórmula à prova de água mas eu não utilizei à prova de água e eu literalmente punha eu levava para as minhas viagens todas porque eu punha de manhã e até voltar à noite eu não tinha que retocar não tinha que olhar ao espelho, não, nada eu sabia que ela não ia transferir nem para aqui, nem para aqui, nem para lá nenhum lá está ela comportava-se como uma máscara smudge proof não digo waterproof, mas smudge proof com a minha pálpebra mega oleosa e com a minha pestana que toca cá em cima sempre não me borrava nada excelente duração, excelente preço excelente volume, excelente curvaturas excelente alongamento não sei o que é que já estou a dizer adoro essa máscara de pestanas e aconselho vivamente se quiserem também que seja à prova de água têm também a versão à prova de água mas sinceramente eu fico muito bem servida com a versão normal depois temos a Maybelline Sky High que toda a gente adora eu também gosto muito dela é uma escova que eu adoro a fórmula não é a minha favorita versus por exemplo a Maybelline Curl Bounce ou a Lash Paradise Lash Paradise e Curl Bounce ganham de léguas mas a Sky High também é muito boa principalmente para dar uma pestana muito longa não é bem tipo uma máscara de extremo volume obviamente como todas as máscaras dá volume e dá alguma curvatura também mas eu sinto que acima de tudo ela faz umas pestanas muito muito longas e separadas que eu também gosto muito a escova é mais cónica e de borracha esta é aquela máscara de pestanas que está bem virada agora por causa da por causa do anúncio no metro de Londres e ao pé de King's Cross em que tipo o metro passa com pestanas por baixo da escova da máscara de pestanas faz uma pestana muito bonita eu acho que era daquelas que borravam um bocadinho ou seja transferiam um bocadinho portanto eu acho que podem ir experimentar a versão à prova de água se assim o desejarem ou se não precisarem tudo bem gosto muito da escova de borracha é uma fórmula mais molhada no entanto dá uma pestana muito muito longa vocês conseguem agarrar também desde a raiz das pestanas e alongar, 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 alongar e fica também muito bonita eu normalmente gosto muito de escovas de borracha sinceramente e esta especificamente dá uma excelente separação enquanto alonga muito bem e a fórmula ela está por ser um bocadinho mais molhada também vos dura bastante tempo depois temos Catrice e eu iria dizer com isto que eu ainda tenho aqui uma mas elas descontinuaram as máscaras de pestanas que é maravilhosa não percebo qual é a ideia de descontinuarem uma máscara de pestanas tão boa no entanto há outra da Catrice que eu adoro há anos e anos e anos que existe há mil anos que é a Glam & Doll Azul vocês têm mil Glam & Dolls e as Glam & Dolls no geral eu tenho a ideia que são todas muito boas eu experimentei quase todas na altura quando elas começaram a sair há mil anos atrás a Glam & Doll Azul que é a versão à prova de água vocês também têm a Glam & Doll preta mas a versão à prova de água a azul é a minha favorita tem uma escova de borracha alonga, volumiza, curva e tem uma excelente duração é à prova de água vocês conseguem tudo em um sem ser demasiado dramática em nada mas se vocês quiserem construir muitas camadas também conseguem que ela fique mega dramática e a escova de borracha e a fórmula mais molhada também constroem muito bem acaba por ser um bocadinho mais curvada portanto também dá uma boa curvatura se vocês quiserem com a parte curvada fazer assim e é super em conta encontram em Wells supermecados tudo e é também maravilhosa depois no número 8 e 9 temos quem disse berenice especificamente a Big Bang Big Bang Clássica que é esta aqui que é a explosão de volume e a Big Bang Push eu até acho que prefiro a Big Bang Push por uma questão a Big Bang Push em termos de efeito de volume eu prefiro a Big Bang Clássica que é esta aqui que tem esta escova assim mais cónica mas que não é de borracha é tipo papel normal digamos assim isto faz uma percepção grossa, 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 grossa grossa, volumosa linda mas a duração desta não é como a Big Bang Push a Big Bang Push já tem uma escova mais fina e já faz mais alongamento e curvatura no entanto a Big Bang Push ao contrário da Big Bang Clássica é tipo smudge proof é daquelas que eu meto e não preciso de olhar o dia inteiro para como é que estão os meus olhos porque não transfere para cima de tudo é como se fosse tipo à prova d'água só que é à prova de suor e à prova da luzidade que eu adoro faz uma pestana mais longa e curvada do que esta aqui que faz uma pestana mais volumosa e gordinha tipo mais leque no entanto gosto muito das duas a duração da Big Bang Push é sem dúvida a melhor portanto se tiverem problemas com duração tem aqui no 8 e no 9 duas opções maravilhosas e depois eu estava indecisa entre outras duas e vou-vos dar aqui duas opções temos de um lado a Kiko Extrasculpt que eu já tinha adorado há mil anos atrás e sempre foi uma das minhas favoritas e eu já não a tinha há muito, muito tempo e recentemente comprei para fazer o vídeo de full face Kiko ou experimentar produtos Kiko e voltei a reapaixonar-me é assim uma fórmula ela agora ainda está muito melhor de apertar novinha mas ela depois acaba por ficar mais seca tem assim esta escova mais de ampulheta e dá um volume maravilhoso é mesmo volume também mais leque borboletinha preto, preto, preto esta é assim espessa inicialmente quando ela está nova, nova, nova acaba por ser muito molhada e eu sinto que cola um bocadinho as pestanas umas nas outras portanto eu sinto que ela fica melhor quando seca um bocadinho mais mas também já tem a versão à prova d'água e a versão normal que eu gosto muito porque a versão normal borrava um bocadinho e outra que eu também queria mencionar que eu estava na dúvida se punha esta ou essa é a da Makeup Revolution a The Mascara Revolution a toda dourada que eu também falei aqui várias vezes no canal que eu adoro que dá imenso volume tem uma escova que eu gosto ainda mais do que esta o efeito delas é semelhante sinceramente entre a Kiko Extra Sculpe e a Revolution a da Revolution eu não sinto que tem aquele problema inicial como a da Kiko que quando está muito molhada no início acaba por colar um bocado as pestanas e fica um bocado grumosas no entanto a da Makeup Revolution não tem a versão à prova d'água e a da Kiko tem portanto olhem ficam aqui estas duas opções é tipo batota porque é tipo são duas no 10 mas eu sinceramente não sabia qual é que havia de escolher e portanto deixo-vos aqui outras duas de volume que eu adoro e estas são as minhas duas últimas mais que as pestanas favoritas um bocadinho de todas todos os preços todos os acabamentos se metes por ufa há prova d'água não há prova d'água compram em supermercados compram em Well's compram online compram em Kiko compram online Shiglams desta vida quem disse Bernice tem um pouco de tudo são sem dúvida as minhas favoritas e tem lá está para mais volume para mais alongamento para mais curvatura escovas mais finas escovas mais grossas escovas de pelos naturais escovas de borracha tem um pouco de tudo portanto olhem espero que este vídeo vos tenha ajudado obviamente como sempre quero saber em baixo nos comentários qual é que é o vosso tópico a vossa máscara de pestanas barata número 1 barata tipo no máximo até aos 20€ ou que seja tipo fácil de comprar tipo não exceda muito um budget quero saber a vossa número 1 de todo o sempre porque obviamente eu quero experimentar máscara de pestanas tenho primeiro que acabar algumas porque eu não costumo ter tantas máscaras abertas mas por propósito deste vídeo até deu jeito espero que tenha gostado o vídeo espero que tenha ajudado não se esqueça de se inscrever para até ao canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau